Nós é verdadeiro, e tamo chegando na simplicidade Sabe por que? É, é, nós quer o que nós quer É, nós tem carro, nós Ó satisfação, tá ligado? É, é, nós quer o que nós quer Nós tem carro, nós tem quatro, dinheiro e um e tá E saiu daqui daquele MES da Sarveiro Pode resolver em gostar Tamo desse ano pra baixada Só viajar se alcanhar Legalizaram Vou no beijo, eu gosto mais do que? Eu gosto mais do que eu lasanha Sabe qual é? É, é, nós quer o que nós quer Nós tem carro, nós tem quatro, dinheiro e um e tá Se boxar e caralho, é, é Nós tem o que nós quer Nós tem carro, nós tem quatro, dinheiro e um e tá MULHER Música do meu parceiro, o pônus do Canguru Meu quadrinho no funk, balão e japinha E não vem um pontinho, moleque doido Quem sou da cansa louco, cansa bem alto, mano Tá pura humildade Essa é o meu parceiro Logo mais música gravada com ele Sabe o porquê? Nós tá com o doce cheio de peixe Eu sou da família logo crazy Aí estamos pra bolar um beijo Pra vocês viajar E assim que eu progresso esse funk Deixa eu resumir esse funk Na brigadilha, numa disciplina Com os ovos e rirar E quando o menino solta o talbozão Que é de rarida, essa é a danção Rouba lá, coroa, esquina a nação Fazendo ritmo, ostentação E dizia, olha pra lá Tu levou Ela cai com as nais Com naipe de modelo Que cortou e prometida na vida Ela vive fogada, gastando dinheiro Mas quando eu vou lhe passar Ela se hipnotiza Com as balas, graças, outras falam Que é mentira Então vem que tem, meu bem Vem cá, menina Me chama de meu bem Menina linda Me abraça, me beija Minha alma me valoriza Me abraça, me vê Minha alma me valoriza Então se joga, se joga Se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Na antiga nós andava pé E agora te ver e danou Se joga, se joga Enquanto a do nosso lado Investimento foda Um grande talento Nunca é desse jeito que nós manda Mano, vê se nós se mete Quem tá mandando ao vivo É o melhor da DS E nós canta, representa Sem entrar em desespero Tão um presente na capital Naquele que assina só veio Porque é nóis que tá mandando Eu vou te falar Eu vou te falar Sabe por quê? É bem assim que a gente tá Com a senhora pela mar Na praia do Guarujá Pois é difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu Hoje eu faço Eu vou te contar Vim de uma quebrada em verão Mas a minha vontade Percorrer atrás do corre Não seja logo Vá em frente que nem eu Tive muita fé em Deus Olha o que que aconteceu Antigamente era assim Só rolê de paz Agora a nave na pista de Amarok HB20 Mil e cempa se lindar Olha como é que vai estar Nessa vida me deu A quem soube a cantar É bem assim que a gente tá Com a saladeira Na praia do Guarujá Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu Hoje eu faço te dar Vim, quando vai chegar Vai se apagora Chegue sem de coroa Pede pro brilho da Pinotaquinha Não vou chutar o aquário É disso que elas gostam Chora que chora, noquinha Ô novinha, novinha, chora A traquei da TVS Com a capite, horas novas De evento, cabarote E saquei da chora Ô novinha, que as novinhas solteiras Chora que chora, novinha Ô novinha, novinha, chora No pior, tô de seis anos Na ponta da tua escola Já tá perdendo E toda a tua amiga E a mulher que tá solteira Pode fazer barulho aí, fazendo um favor É nós mesmo Tem Corintiano presente na QMS hoje? E o São Paulino, mano, tá presente? Mas aí Os parceiros ali fora falaram Que a torcida do Corinthians é maior que a do São Paulo Eu adoro Eu me amarro Eu adoro Eu me amarro Não bato, não bato, não bato pelo lado Com a garota de cabeça Ai Ai, eu adoro Eu me amarro Eu adoro Cadê o sal de raça que quer pegar? Cadê o sal de raça que quer? Segura ali não Ui, cachorro Manda pra escatela Ui, cachorro Manda pra Ui, cachorro Manda pra E a resenha dos amigos Já tinha rodado o papo A novinha não acreditou Mas vinha e invadiu o quarto Mas ela se assustou Quando o homem gritou de longe Rote com a mim, um, com a mim, dois Rote com a mim, um, com a mim, dois Rote com a mim, um, com a mim, dois, moleque Rote com a mim, dois E aí, piranha Quem é que te põe? Vamos, vulgatório Passar você por meu nome E aí, piranha Vem aqui Vamos, vulgatório Passar que eu vou Eu vou te dar Eu faço um neto Se ligar nessa parada Tu tá preparado? Tu tá preparado? Fica na vara Senta na vara Fica na vara Vai, não Senta na vara Eu não vou, não Fica na vara Recaça minha vara E fora a vara Então vai, vai Fica na vara Senta na vara Fica na vara Babá, ele todinha Novinha Já beijou, já amou É o MC menor Tchururururu 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 Novinha Servadinha Pode me sentar aqui Eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Escorregar no meu Quero ver Quero ver Escorregar no meu Então Quero amar no G7 Chururururu Aproveitamento Que hoje nós tá só Brasil É nós zero Melhor agravar nós Porque hoje nós tá Ai caralho Que mina maluca Ai caralho Que mina maluca Quica cabuna Quica cabuna Fica cabuna Fica cabuna Então vai Ai caralho Que mina maluca Ai caralho Que mina maluca Fica cabuna Fica cabuna Fica cabuna Final Eu só vou perguntar Pra elas Se elas gostou Elas vai querer levar pra casa Como é que eu Ei, gostou Quer me levar pra casa Ei, gostou Quer me levar pra... Então vai Ei, gostou Quer me Que vou te passar a visão Tu vai ver qual é que é Que é alma na cabide Porque é alma na santa Vai alma na santa fé Vai alma na santa Vai alma, alma Tu vai Elas para tudo Onde chega Elas chama a fé Porque a crina quer mesmo Elas são a sensação Chamei ela de gostosa Eu chamei ela de gostosa E ela respondeu assim Normal Normal Mamãe passou açúcar em mim Normal Finalzinho Rapaziada Na pura humildade Vou cantar minha música de trabalho Chama final de semana Chegou Estão me entrando em São Paulo Mais ou menos desse jeito Sabe por quê? Final de semana chegou Escrito rock e o barulho do outro A gala aterrissada Em cima da calçada Faz as novinha E a queda de graça Mas nessa vida Tudo tem um preço Não tem Eu vou lá pro roteiro Eu vou, vou, vou lá Os mandos da cerveja E a detenção Rola o tinteiro Mas eu vou te mandar A real Ninguém faz igual Como a profissional Ela senta, rebola O cabelo, ela joga Ai meu Deus que bandida Ela senta, rebola O cabelo, ela joga Ai meu Deus que bandida Fortaleza e nós da rapaziada Na pura humildade Procura no Youtube MC Lera da DS Final de semana chegou E pro baile ficar da hora Contando o plaquê de cem Dentro de um cirurgião Ai nós convida Porque sabe que ela vem De transporte mais pra bem De ronete um mil e cem Que a mazaca tem bandido R e R tem também Contando o plaquê de cem Dentro de um cirurgião Ai nós convida Porque sabe que ela vem De transporte mais pra bem De ronete um mil e cem Calma a zaca Ei! E não! Sabe o que ela faz no camarote? E no camarote ela troca pra mim No camarote ela mexe Gosta de rock e de samba Ainda curta o reggae Do camarote a DS Do camarote a banca Gosta de reggae De rock e ainda curta o samba Gosta de grana Eu vou te dar o papo reto Desse jeito eu vou que vou Quem tem fé em Jesus Cristo Faz barulho com barulho Novinha Vem que tem Oi Vem que tem meu bem Eu vou te calmar o bolso aquário Monta da Z Novinha Vem que tem Oi Vem que tem meu bem Eu vou te calmar o bolso aquário Sabe por quê? Ela corre na areia da praia Bate com o bumbum Corre na areia da praia Bate com o bumbum Bate com o bumbum As ovinhas tão anil Fez até pício Quando de nave eu passei Cortando a lacoste A bermuda na torre No pala que choque E com ela De amigatinha a receita É Da cadeira da mil São vários fuzil Tão consigo aqui de G3 Eu vou andar da ok A bombeta De Nike choque E no coração é muita fé em Deus Que pois é Quem tá botou Mas não tá mais a fé Tem nota de pegar E o mitão de Santa fé Dinheiro é bom É tudo que o malandro quer Tão pai Odiado de mulher Pois é Quem tá botou Mas não tá mais a fé Tem nota de pegar E o mitão de Santa fé E já me teve de cheio De mulher Tão pai Essa aqui Vai panando a mulher solteira Tá ligado Quando a mina top Gosta de tirar foto No Facebook Pra postar no Facebook Em frente de espelho Ela não anda Ela desfila Ela é top Capaz de revistar É mais mais Ela anda no look Tirar foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila É mais mais Tira foto no espelho Pra postar Pode encostar Vem Vem conhecer Vem Vem começar Seu destaque aqui Você também Pode encostar Vem Vem conhecer Vem Vem começar Seu destaque aqui Na faixa de gás É só Lembola Na guerra É tudo ou nada Vai achitar Eu não pede Vai desce Pra pista Vai fazer o assalto Vai tá fechado O ano 12 Se eu tô de rolé Você tenta Eu vou lá Do perfume Importando Mulher Ouro E poder Lutando Que se conquista Mas não precisa De crédito Vai pagar Tudo A vida É Com a costa É festa Na pôr Vai É a camisa de títico E tentar de fora Até pensar Que é mole Viver No crime Nós plantamos humildade Pra poder poder A recompensa Vem logo Após Nós somos Fora da lei Porque a lei Quem faz é E nós é o certo Pelo certo Não aceita Coadir Não é qualquer O que chega E ganha amor Não Pra quem agita Pureza Pra quem tá mandado O papo é reto Bota as pensamentos Quantos amigos Eu vi E mora Com Deus No céu Sem tempo Diz 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 Vai fazendo O seu papel Por isso Eu vou mandar Por isso Eu vou mandar Sim Poder Paralelo Pzz Até o fim É pzz Desde pequeninim Só menor Bobado Gosta de Torrar Não Darão 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 Por isso Eu mando Sim Poder Paralelo Pzz Até o fim É pz Desde pequeninim Só medo Atenado Gosta de Torrar Vem te Volta Te Falar Meu coletivo É Jesus Sou brindado Por Deus Essa energia Que encontro Não sou trouxa Nem tô de Toca Porque a vida É louca Adrenalina Acelera Na boca Paraíba Sem fim A cobrança Foi feitiada Já foi brincado Vai tomar Só de Enraxada Já foi brincado Vai tomar Só de Enraxada Porque eu já fui Lá longe Através do Horizonte E encontrei Um pote Cheio De Diamante Era dormido E eu não Poxa De Aleixer Mesmo Ganhando Um pouco Tem que ir Pra te Fazer Como Já fui Lá longe Através do Horizonte E encontrei Um pote Cheio De Diamante Era dormido E eu não Poxa De Aleixer Mesmo Ganhando Um pouco Tem que ir Pra te Fazer Queria fazer Uma pergunta A favor Da rapaziada Quem tá gostando Da Kermé Cês faz barulho Aê mano Da hora mesmo Vamos mudar O clima Um pouco Tá ligado Vamos mandar O Jorge Mateus E nós Jorge Mateus Ajuda O que ele tá Fazendo Um favor E pra Deixar Acontecer A terra Tem que valer Tem que ser Com você E nós Livres Pra lua Esse céu Que hoje Tá tão lindo Carregado De E a lua Tá cheia Refletindo Nos rostos Dá um gosto De pensar Eu, você e o céu Doite inteira Pra amar E quando o sol Não vou ser Isso não é problema De ninguém Isso não é problema De ninguém Já gosta de torrar O vôo Tá ligado Por isso que nós Manda Quero do povo E manda buscar Necessito Se não Fico louco Tá cedo Ainda Pra eu Chava Quero do povo Teto Em rajada De Me Poco Eu Necessito Se não Fico louco Tá muito Cedo Ainda Pra eu Chava Aí não Aí Quem aí Já perdeu Um parceiro Muito especial Pra todos Parceiros Que se foram Morar com Deus Vamos cantar Bem alto Eles nos curam Lá em cima Fechou Fechou O Black Tá queimando E a fumaça De estar ouvindo Voz Parado na estrada Fico pensando Aonde esse caminho E já me levando O povo Plutuamente Levanto as mãos Faço uma peste O Black Chega ao fim Eu sento na calça Eu fui atrás Do paraíso E não Não encontrei Nada Não Eu não Encontrei Nada Não Eu não Encontrei Nada Não E a porta Do carcel De novo Vai se abrir E monstros O Rodeus Vai sair Vai ser a grande Contabilação É do primeiro Comar Se exclusão A porta Do carcel De novo Vai se abrir E monstros O Rodeus Vai sair Vai ser a grande Contabilação É do primeiro Comar Do sangue Igual É do primeiro Comar Do sangue Igual É do primeiro Comar Do sangue Igual Tem vc melhor Na lei É diretamente Vê ao preto E quem é outro São Paulo E pra finalizar O baile daquele jeito Ele não Como que nós manda A lua cheia Clareia Azul 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 A gente vai Tua A gente vai É da nossa Saúde Mulher Em mortoção Vinho branco Para todos Vadim Volgando Esse fio Tá de foder Terça-feira É ruim de rolê Vou fazer E nunca mudou E nem nunca mudará O cheiro de vacória Vai Mesmo O mesmo Cep Sempre ouvindo Rap Pra alegrar A rapa Na sua Na sua E riso E chau Falte do vagabundo Mente criminal O que Toma uma taça De champanhe Também pute E o barateado Com a rainha Prout Prout Balates Com o melodramático Com o irmão Depósito de magas Quem tá sequer Calçadão Ah, playboy Auxaliado Fala Sem embora longe Não me chama de má Cáê Errei Uhul Fala o seu Pelo espelho Eu sou fedor Eu odeio todos os outros Imediatos marciais Que eu vou desviar Eu quero sua irmã Seu relógio Tá gay O voto se pá Dá pra cantar E pra quebrar E gastar Antes o galo cantar O triplex Pra coroa Que malandro Quer Já pode Vilar De night no pé Oh Vem com a minha cara E o gingi Do seu pai Vai no rolê Porque não vai É nós aqui Você Cada um no seu lugar Entendeu Que a vida é assim É do Se é o crime Ou o crime Se não der Não tem A prevenção É senhorita Que os inimigos Que alegrina Cobre as nada Dita Percita Vamos em fantasica E todo mundo Olhado Vai onde é mais Vai olê pra lá Vamos pra tabela Não adianta querer Tem que ser Tem que furar O mundo é diferente Dá forte pra cá Não adianta querer Tem que ser Pra trocar O mundo é diferente Dá forte pra cá É Tem que ser Tem que livra O mundo é diferente Dá forte pra cá Não adianta querer Ter Tem que ser Pra trocar Rapaziada Fortaleza e nós Lá do youtube Tá moral mesmo, tá pura humildade Vai tá batalhando o caradinho que passa aí Procura nosso espaço Logo mais videoclipe Só pra arrastar o menino, só pra arrastar o moleque doido Pra finalizar minha música Final semana chegou, tá ligado? Quem tá gostando do chão pode fazer barulho aí, mano É mais leão do coração, sabe por quê? Final semana chegou Estudo ó que o maranho do outro Razaia aterrissada, em cima da calçada Mas agora vinha ainda queda de graça Mas nessa vida tudo tem o frio Não quer vim para, eu vou bater, né? Pois lá eu vou gozolar junto com meus parceiros A detenção rola o dia inteiro Mas eu vou te mandar a real Ninguém faz igual como a profissional Ela senta, rebola, o cabelo, ela joga Ai meu Deus, que bandida Ela senta, rebola, o cabelo, ela joga Ai meu Deus, que bandida gostosa Desse jeito, partiu rapaziada Fiquem todos com Deus É nóis meros